Olha que daora o original character dele, eu lembro que o netcode ele estabiliza a internet no meio disso daqui ó, é nesse loading que ele faz a estabilidade, olha lá, agora foi. Boa, deu um counter-blow da hora ali hein, errei, carai, cadê a troca, ah, eu gastei já, vai dar, ah, ninguém viu, take this. Leigão caralho, viu por que que eu falei que você jogou uma porra, é só você ficar nisso ó, olha que divertido, tô punindo o cara só nessa merda né, vocês viram que daora aqui é? Ah, ele pegou eu, boa, agora doeu. Olha que divertido, não, na moral, muito cagado isso, eu achei. Boa. Ué, eu errei. Nossa, ele conseguiu agora hein, parabéns. Boa, tomei um leigão ali, totalmente injusto esse leigão, seu. S Aqu estimado. Lostra. Boa. L those guys looks like this. deu a trocação do caralho de personagem dá até meio raiva tomou a zega ainda velho corre dois quilômetros de tela para chegar no infeliz e o cara me tomou a zega ainda vamos lá vamos roubar olha que expande poder escroto de bosta olha que jogo fela da puta cara isso aqui é um naruto isso aqui é um naruto é simplesmente já peguei o jeito é bom pelo menos para a primeira partida não sentia aquela dificuldade não é legal é que é dois espadachinhos ao dinistão vambora vai nossa agora ela apagou um pouco aqui que doeu boa esse sabe cortar já é algo o cara busca no legão é viado esse esse manja das esquivazinha ó esse manja até de combar no final da porrada é essa eu acho que eu vou apanhar esse não é noob não a lá esse é o foda desse jogo ele trocou na metade cara olha isso agora vou apanhar ela está carregando ali caralho a troca o cara literalmente brota na sua frente é isso mesmo que aconteceu agora que eu vi que ele tá tancando os poderes normalmente lá ele tava ali ele não fez nada é por isso é estranho a lá vai personagem brota na minha frente 116 o rapido é boa a bom mentiroso mentirosinho o chinei vídeo a empresa Tá bom então Vai Naruto Só pega Pegou eu Olha que volta Opa Ketsuga Tensho Leiga Ó, um a um não fui tão paulado assim Foi até mais legal agora esse round Ih, tomei Isso é uma bosta, né, desse jogo Você toma de grátis Ah, não dá muito dano Achei que ia dar mais Ô, louco, eu tô no ar apanhando ainda Porra, isso é novidade Rei Kodan Ô, essas trocações de poder Ah, boa Bosta Beleza Nossa Pera aí Ropa um pouco Bosta Olha que coisa roubada Uuuuh, eu vi esse é vindo, viado Nossa, o Naruto Ai Naruto Sai disso Ketsuga Tensho Ai, tomei Eu vi Nossa Meu Deus Olha que zoeira essa porra Ah, eu morri Eu acho Mano, não dá pra ver nada Bando de poder Ah, perdi por tempo Eu nem vi o tempo Eu não vi nada na tela Pelo spam de poder Ele ganhou por um golpe Mas foi mais legal Tá Não dá pra ver nada Isso Então eu vou te dar Vamos Bom Olha esse lag. Eu nunca consigo começar ganhando no combo, velho. É incrível. Trocou? Trocou por Uffy. Olha lá, é o Luffy mesmo, só pelo jeito que eu tava brigando. Vai, eu fico. Tomou já. Oxi, eu vou aqui. Uh, tomé a Genkidama na cara dele. Ah, isso que é foda. Quer ver? Não. Ah, ele vai dar o segundo poder da Genkidama, que é estourar tudo na tela. Ainda tomei metade do poder ainda. Tudo bem. O cara tá full bar ali, agora que eu vi. Best game of 2019. Já falo na zoeira mesmo, porque eu não vou estar aqui na zoeira. Na zoeira! Ô, viado, de onde saiu? Um round. Vamos pro segundo. Toda vez, cara, é incrível. Sempre apoio no início do round. Tô até acostumado. Tomei o Gear 4. Tomei. Sabia. Só engole tudo, cara. Vai lá. Comi mesmo, véi. Comi de gosto ainda. Oxi. De onde veio esse poder? Tudo, véi. Tamo aí, vai. Tamo aí pra apanhar um pouquinho. Tomei. Ô, mas que bosta. Ele deu por dentro do meu. Quase que deu certo. Olha lá. Cara, isso é muito rápido, tá ligado? Dá pra você dar por dentro, sossegado. Pô, que se foda o cara. Caguei no cara ainda. Vai se foder, meu irmão. Nossa, não dá pra cortar, cara. Que doideira. Mano, que bagulho retardado. Não dá pra cortar? Ah, então é só roubar e acabou. Ah lá, roubei aqui, ó. Vai se foder, ó. Ah, isso é muito retardado, cara. Olha isso. Isso que eu comecei apanhando, hein? Começou de frieza? Caralho, jogou com o time Dragon Ball. Agora que eu reparei ali. Pegou 3 do Dragon Ball, né? Esse God Dragon Ball, hein? Agora que eu vi ali que ele pegou 3, cheiro do Dragon Ball. Vamos lá? Bora. Ih, vai spamar poder, mano? Olha! Ele deu o dodge. Ele deu o dodge, legal. Dificilmente alguém sabe usar. Ele parece que treinou. Esse deu uma treinadinha. Não gosto de gente que joga como você, cara. Ixi, eu errei. Ah, se foder no Getsuga Tensho! Porra, olha isso, cara. Bom. Pegou eu na frente. É isso que eu tenho raiva nesse jogo. Ah, entendi. Ele fica spamando os amiguinhos. Os amigogos. Olha que zoeira esse jogo. Vocês viram alguma coisa ali? Não sei se vocês viram, mas, né? Eu acho que eu vou morrer. Acho. Falei. Olha a má vida dele. Vocês viram na zoeira ali de poder que você não dá pra ver porra nenhuma. Como é que foi? Caralho. Olha isso. Trocação do caralho. Galiquidão. Beleza. Oh, o lixo daí. Jesus. É só trocação de poder, né? Eita, ele pegou por dentro, velho. Que mentiroso. Beleza. Opa, eu errei o botão. Agora eu fui bom, né? Olha lá. Falei que ia ser probíciem essas porcaria aqui. Olha lá. Olha que merda. Vocês viram a distância que eu tava? Você manda o personagem e ele vai, tá ligado? É escrotão, velho. Olha isso. Ah, é. Agora ele buscou eu ali no meio do helper, mano. Já que nós tá jogando assim, vamos jogar seu jogo, então. Olha lá. Olha que divertido jogar seu jogo. Olha isso. Morri? Acho que sim. Vamos testar. Olha que boassa se pegar por dentro. Na moral. Olha que merda se pegar por dentro. Não pegou. Ah, bom. Eu pensei que ia pegar por dentro do dele ainda. Pareceu. Porque eu consegui passar antes dele, passar o dele. Numa velocidade absurda, né? Então eu acho que agora vai ser meio difícil entrar, mano. Eu acho. Não sou técnico nem nada, mas eu estimo que seja isso. Hora de porrada. Vamos ver o que é melhor aí, Rukia. Vamos, 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 vamos. Nossa, eu sempre perco nesse começo, cara. Dá até raiva. Oh, Tsukeshiro. Pelou. Pelou, perdoa razão. Pega ele lá. Ô, Sasuke aqui. Filho da puta, ele deu o Perfect Parry. Oh, ele deu o Katungo Kakyu na minha cara, mano. Aê. Uh, eu nem vi o Shidori, mano. Na moral, eu não vi a hora que ele veio. É muita poluição visual tem horas, você não vê nada. Vai, Narutão, bate no seu bro aí. Bate no seu bro. Ou melhor, deixa pro Ishiguzão aqui. Porque o Ishiguzão não tem dó. Ishiguzão é só porrada. K.O. Vem, Sasuke. Ô, Nottes, né? Pros mais íntimos que esse cara. Uh. Tomei, quer ver? Ah lá, não cancela. Que viadinho. Muito bom. Amaterasu. Rola. Rola no seu rabo. Foda puta. Nossa, ô, mulherzinha. Bate. Eu pus você aí pra bater. Não pus você pra assistir, não. Aê, garota. Uh, tomei. Aí eu ponho com a minha barriga também. E aí eu ponho com a minha barriga também. Eu ponho com a minha barriga também. Hoje eu ponho com as minhas barrigas. Que me peda uma barriga também. Você também vai mexer com as minhas barrigas. E aí? Não tem só precedentes. E aí? É o que eu penso? É o que eu penso? E aí? Leigan! Leigan fechou a luta! Se eu morrer, tem um homem que tem na frente. Todos os que estão com medo. Oh, Loco, Ronyo. Daí você quebra minhas pernas. Como? Tá ligado? Mas... Ó a vagabunda aí. Ah, eu vou lá. Vamos lá, Ishigo. Só vamos. Bora lá. Oh, ele começou defendendo. Filho da puta, defendendo pra mandar um poder na cara, né? Filho da puta. Oi, tô batendo no ar aqui, que nem um lazareto. Leigan! Poxa, ele pegou eu ainda batendo seco, velho. Vai, Seiya! Por Kaori! Por Kaori, caralho! Eishiro! Pau no céu, cu! Nossa! Febou eu mesmo. Quase febou. Vai, mocinha! Sua vez! Mostra o poder das vadias. Agora veio o Seiya no meio. Pega essas festas! Pega essas festas! Pega essas festas! Pega essas festas! Pega essa festas! Filha da puta, Sasuke, sai! Não é com você, Sasuke, seu merda! Leigan! Caralho! O bicho não toma hit agora pra morrer! É só um! Obrigado! Filho da puta! Não queria morrer não, hein? Fai! Perguntei! T'veon! Filho da Saiya! Cobeu! Quase! T'veon! O que é que está na minha frente? O que é? O que é? Olha esse Seiya! Com direita pega seus festas no final do combo ainda! Porra Vai, mocinha Veio pra bater, hein Isso, garota Aí eu sei, emenda Aí ele dá um Pegasus Fist Porra, mano Que que é isso? Esse é novo, hein, não conhecia, não Tá uma merda isso aqui, tá uma merda isso aqui Tá uma merda Uuussa, boa mulherzinha Gostei Ele vai transformar Ih, ficou putão Ué, já tem o Blue aqui? Já colocaram o Blue Eu achei que não tinha o Blue ainda Já tá no jogo, bom saber Ó o Ceia, bonitão Não sabe usar o arco, não é Ceia Mas depende, é a primavera de lá Ou daqui Fala, Frieza Vamo lá Uuuh, boa Pê boa, hein Uuuh Counter-attack bem na hora Boa Uuuh Esse treinou, hein Esse treinou, hein Na moral, esse aí Esse aí treinou, cara Vamo encher a barra, então Alá, velho Só enche a barra e vem no level 3 Que filho da puta Alá, velho Só faz isso Parabéns, cara Achamos o primeiro Scrub do jogo Achamos o primeiro Scrub Nossa, e foda aqui Nossa, batemos que ele é um retardado Ah, ele joga de Ishiro também, né É verdade Morri? Morri, eu acho Não, ainda não Aí, ganhou Legal, cara Ganhou só spamando especial Tá demorando pra vir um cara Que joga assim Eu esperava já, mas Eu achei que ia vir antes Na moral Ele até que demorou um pouco pra vir Ih, ó Não roubou Vá na bunda Por que que você não roubou? Agora é a hora do Kenshiro, então Ah, esse mesmo Eu só fiz errado Ah, esse mesmo, só fiz errado Flaga esse Atatatai, velho Oh, de novo Pior que não tem uma indicação de quando o cara dá, tipo, uma animação Ele simplesmente dá, tá ligado Olha lá Tomei Parabéns Ai, sem mim É, com esse cara eu vou ter que ficar assim Porque o cara é um viadão, né Nossa, decondei bem Oh, dá pra me andar mais, mano Dá pra me andar mais Ah, Gomu Gomu no Ó, a bunda sua, filhão Uma puta Gomu Gomu no Ó, caralho, a sua Aqui, ó Vagabundo Vai spamar a Mai lá, então Arrombado Vambora É, que cuzão Ele corre pra ficar vendo o poderzinho, velho Cusão É, o cara não brinca não Aí quando ele fica pistola aí, vem pra cima Mas é uma vez na vida, tá na morte Ó o outro Ichigo ali Boa Boa, high counter Ele vai dar o rolê dele lá Mano, que lag é esse? Ah, vai falar que o cara quitou Ah, bom Ah Tá bom Nem falo nada, é só aceito Uai Que porra, velho Não dá pra ser, velho Ah, bom Obrigado, agora deu Caralho Olha o nível de retiro da sua porra, cara Vocês viram a distância Não tem distância safe pra isso Vai, vem Ah, bom Obrigado Dá pra defender? Então, peraí Que a gente ainda tenta Calma que a gente ainda tenta Então O cara é um otário Não quer dizer que eu vou desistir Errei Boa Droga Boa Esquiva perfeita Ah, eu acho que eu morri Ai, como eu odeio o jogo Que é especial Que engole especial Você não tem uma noção Nossa senhora Que jogo merda Mas enfim O cara ficou com o cuzinho na mão, hein Eu quase virei, hein Quase virei Se não é essa barrinha sua no final, meu amiguinho Pior que eu devia ter esperado Que ele ia cagar um especial dentro do meu Eu devia ter defendido E ido por dentro, tá ligado Devia ter esperado Outro Kenshin Bora O cara é do porradão Já vi que ele é do porradão Só pelo jeito que ele começou O cara gosta de bater Nossa, eu fudei Quase te busquei, hein Caralho, ó a defesa desse cara Boa Gostei de você Você já não fica só no spam Você só abre na área errada Vai, Gon Agora a gente vai testar Ao vivo e a cores O cara errei Não, vai se fuder O Junker eu tomo Eu dei Junker e tomei no Brioco Aê, garoto Boa Ó, cê vira a esquiva e o Legan em seguida Que bonito que ia ser Vai, Gon Acabei no Gon Não gostei do Junker, hein Foda-se Vou tentar o Junker de começo Não tentei bosta nenhuma Não passou, né Filha puta O cara é bom na esquiva aí O cara é da hora na esquiva dele Uh Gon vs Gon, mas a minha alma é bom Bom não, né Luff vs Luff, mas Continua Aê, que viado Uh, tomei o Gomu Gomu O Red Hawk ali bonito Junker Ah, eu entendi Ah, é uma bosta mesmo Mas entendi Não, agora eu entendi É uma bosta mesmo Só pra mim saber Se era uma bosta mesmo Ou se era isso que eu tava vendo Agora eu entendi Vai se fuder Tomei Não Ixi, tomei o Gear 4 Morri Acho eu morri Ainda não Calma que ainda tem jogo Nossa, tomei Ah, eu gostei Esqueiva Uh Ah, esse especial por dentro Dói demais Vamos lá Um a um Nossa, eu sempre apanho, né De coisa, isso é incrível Eu até tô acostumando já Tomar a primeira porrada sempre Graças a Deus Graças a Deus Todo o Shire bate igual Nesse jogo Não Tá do jeito que eu imaginei mesmo Expande o poder E coisa na tela Você não sabe o que acontece Caralho Ele deu um grab por dentro do meu mesmo Mas isso aí produção Ó, por dentro Ih, chegou Dá uma Mãe Será? Oh, mas tá defendendo, irmão Dessa vez eu vi Tá bom então, roubado Nossa, que ódio Vamos lá Será? Cara, acho que não vai pegar Caralho, pegou eu, velho Nossa, tá bom Ah, entendi Ô, o cara vai ficar na retranca agora, viada Nossa Pegou Ah Ah Será? Morra Nossa, esse é lindo Não Ainda não Não Ele veio no Gomu Gomu Caralho Ganhei na sorte Ganhei muito na sorte agora Nossa Essa gente dama no fim Foi Ishigo com Ishigo de começo Vamos lá Bora Olha esse lag Ih, o cara spama poder Vai se fuder Como eu sabia Porque ele correu Olha lá que filho da puta Mas é uma arrombadinha, hein Merece tomar um tapinha na bunda, hein Vai jogar jogo de anime Spamando poder, seu bundão Vai se fuder, né Makaceterou Ishigo a mãe sua Ele fica mandando o helper Pra encher o saco Nossa, eu me fudei quase Na verdade eu me fudei assim um pouquinho Porra, pegou eu ainda Nossa, que eu me odeio gente que joga assim, cara Bom, né Ficar spamando essa bosta, né Seu filho da puta Olha que da hora Nossa, morri quase Sorte que eu dei o poder que joga aí pra trás Aí já deu o Getsugatenshou logo em seguida Não dá puta Vai ficar fazendo várias, meu irmão Você pode até ser chato nessa porra Vocês são nojinhos também quando eu pego Tentou Vai se fuder Se você acha que eu vou ficar te dando tempo pra carregar a barra E ficar me batendo que não é uma puta Você tá de zoeira, né Olha como é que tanca, que delícia Ele deu o awakening, né Enfiei o Rasenga na vagabunda Que doeu até anemia aqui, hein Vem, Rukia, vem Vem, sua puta Vem que eu tô esperando Vai, Narutão Vamos ver Morreu Quer ver? Morreu Eu vi ele batendo Caralho, onde foi? Ele foi parar que ele escapou Bijo dama aí, ô filha da mãe Então vai spamar poder? Você catou o pior chá contra de spam de poder, viado Naruto aqui pra poder É uma desgraça Bom spamar poder na minha Dá hora pra caralho jogar assim, né Tomar no cu Aprender a jogar que é bom Vocês não querem, né Aprender a jogar que é bom